Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. A minha gratidão a Deus a todos vocês que estão aqui conosco, vocês que estão chegando agora, deixando seu like, comentando, compartilhando. Não esqueça de deixar o sininho ativado para que as notificações dos vídeos cheguem até você. Só chegou umas compras novas aqui, né? Decidi trocar o meu liquidificador e a batedeira e agora chegou e eu vou mostrar para vocês, tá? A minha menina... Abertura. É, a minha menina, na verdade, passou na loja pegar, até foi surpresa, não esperava e hoje ela chegou trazendo aqui para nós. Eu vou abrir, né? Vou mostrar, vamos ver se nós vamos gostar. Se é a batedeira. Compra online. Meio rápido, né? Meio rápido, nós esquecimos de pegar. Vamos lá. Era dessa cor, mas? Não sei, não tinha opção de cor, mas era vermelho, né? Só usei com três... Negocinho, batei fundo, batei coisão, maçã. Ó, pequeno. Vamos tirar. Tem que montar. A batedeira. Ó, dois... Acho que de colocar na batedeira também, né? Dois tipos de batedeira. Na verdade, essa mais fina é para bater as claras do ovo, né? E a outra mais firme é para bater as massas, né? Muito legal. Que linda! Aí dá para erguer ela aqui. Como que é? Aqui tem uma... Ah, depois nós descobrimos. Tá, só mostrar para vocês. Depois nós descobrimos. Muito linda, porque tem que ficar aqui. Cuidado. Agora, vamos ver esse aqui. Esse aqui é o da faca. Esse aqui é o... Isso, né? Liquidificador. Liquidificador. É igual... Não é? Bem maior que... Igual o quê? Igual o meu? Não, igual a cor. Ah, a cor, sim. Cor igual. Você achou que vinha que cor? Não, não fica muito, tem cor. Interpreendente. Muito bonito. A cor. Coloca ele em cima. Isso é mais fácil, né? Demontar, não tem segredo. Tem filtro dentro do meu filtro, tá falando? É, para... Na verdade, é para fazer... Fruta? Bater fruta? Ah, sim. Então, tá. Isso aqui é para bater a fruta. Engaixa ele, né? Coloca a fruta dentro e o suco sai em volta. Muito bem. Gostei. Gostei. Aí, mais um, né? Que a gente aproveitou. O que é esse? Esse é um jogo de tacinha, né? É um jogo de taz. Cuidado, não sabe o mesmo lado certo dele. Gostei. De vidro. Ui. Tacinha de sobremesa. Tá aqui as compras. Tem mais um suporte. Aqui, gente. Para pôr na TV. Para pôr a TV no caso. Ele tem que pegar um homem que tem uma furadeira aqui nessa casa e mandar ele furar a parede. Para afusar. Para deixar certinho, né? Ó. Pequenininho, né? Mas acho que é os... Que vê se ele... É. Acho que dá para tamanho 32, né? Beleza. Então, tá aí, pessoal. Mais uma compra. A gente tinha, mas estragou. A gente decidiu trocar e fizemos a compra e chegou hoje. Chique demais. Nova. Vai ter dívida nova. Liquidificador novo e mais. Fazia três que eu queria comprar. As tacinhas de vidro. Gostei. Achei linda. Peguei na promoção, né? Muito caro. Tá aí, então. Obrigada a você que assistiu o vídeo até agora. Aquele abraço carinhoso para você. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Deus abençoe a todos. Aperta aqui para sair... Aqui para levantar. Ah! Ah! Agora saiu um pouco. Tem que ter o jeito da... Da coisa. Tem que ser... Tem que ter o jeito. O jeito. Mas deu certo. E a desmonte... Ah! Tá certinha. Melhor. Chouquinho. Chouquinho.